O esfaqueamento aconteceu em um balneário próximo de Araguaína chamado Grugueia e então estava de Vino Pereira Luiz Santos, 27 anos, com a sua atual mulher enquanto a ex-mulher Verônica chegou por trás dele já discutindo, brigando e desferiu um golpe de facas à altura do seu braço esquerdo O SAMU foi acionado, como também a polícia militar Os dois foram atendidos rapidamente em seguida A Verônica, na realidade, ela foi procurada pela polícia em um trabalho bem rápido, conseguiu alcançá-la e trazer até aqui a central de flagrantes que vai ficar à disposição da justiça Nós conversamos com ela e ela nos fala com toda certeza que não tem nem um pouco de arrependimento daquilo que fez com seu ex-marido É porque eu estava brigando com ela e ele se intrometeu Pra que ele foi se intrometer? Eu não chamei ele pra se intrometer lá, eu estava brigando mais ela Agora você não consegue falar com a companheira dele Eu briguei, xinguei ele, eu só comecei a xingar ele Falei que eu não aceitava a menina lá Aí ele pegou e disse que tinha direito Que direito que tu tem, que tu nem tá pagando pensão Eu tô me lascando sozinha Eu não gosto dela, eu não aceito Porque de primeira ela era minha amiga lá na barra Todo mundo conhecia ela Eu era junto com ele, ela tinha relação com ele fora Escondido de mim Aí quando eu tava grávida do menino Eu fiquei internada no hospital e ele mais ela Quando eu cheguei eu me separei dele Mas você acha que agir com as próprias mãos Você acha que vai resolver o problema? Eu sei que não, mas eu fiquei com raiva dele Que ele sabe que eu não gosto da menina lá Agora vai complicar mais ainda, não é isso? E agora você tá arrependida? Eu não me arrependo do que eu faço com ele, não O Divino Pereira dos Santos, 27 anos Foi conduzido pelo SAMU Até o Hospital Regional de Araguaína E segundo informações do hospital Ele passa bem, não corre nenhum risco de morte Já a Verônica vai ser conduzida E ficará à disposição da Justiça As imagens são de Wesley Lopes Luciano Galvão Para o programa Jerônimo Cardoso Eu vou fazer o hospital E agora 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 eu vou fazer o hospital